Reconhecimento Quando a gente começa um negócio seja de churro, de doce, seja lá o que for uma das coisas que a gente está buscando claro, é dinheiro, é pagar as nossas contas mas uma das coisas que a gente busca também é reconhecimento embora de repente você pense, não, o que não busca e tal mas sim, a gente está buscando reconhecimento está buscando que o nosso vizinho olhe para a gente, pensando, caraca que massa começou um negócio lá da hora está pensando na tua família no teu irmão, na tua mãe que massa esse negócio aqui que eu comecei e as vezes com o negócio de churros eu sei que lá no inicio é difícil as pessoas te reconhecerem ah lá, começou um negocinho de churros porra fez tanta coisa, agora vai inventar e te fazer churros, é mais ou menos isso que as pessoas pensam lá no começo só que sabe quando é que vira essa chave até mesmo da cabeça das pessoas que não tem tanta importância assim a opinião delas não mas essa chave vira quando você começa a se reconhecer se você se reconhece, eu digo isso porque já aconteceu comigo quando eu saí do emprego que eu estava do meu emprego lá, onde eu era muito feliz fazendo o que eu fazia e eu batalhei muito para estar lá onde eu estava batalhei porque eu gostava demais também daquilo sair daquele ponto que eu estava e vim para trás de uma fritadeira de churros não eram as pessoas que estavam me reconhecendo pensando ou pensando isso era eu que estava me reconhecendo como um simples fritador de churros a chave virou quando eu comecei a me reconhecer como dono de um negócio de churros e quando você se reconhece primeiro assim as pessoas ao teu redor começam a te reconhecer também começam a ver que você está mudado que você começou a ser outra pessoa porque eu tenho certeza também né eu sei disso ninguém acorda um dia e pensa assim quando a professora pergunta na escola o que você quer ser quando crescer ninguém fala eu quero fazer churros quando eu crescer porque a gente quer ser bombeiro, astronauta, sei lá jogador de futebol a gente não fala que quer fazer churros e a gente vem com isso preso na gente porque a gente não quer fazer churros a gente quer ser andando de um negócio só que se a gente não se reconhecer assim como dono de um negócio de verdade a gente vai passar o resto da nossa vida atrás de uma fitadeira de churros achando que nada dá certo pra gente achando que as pessoas não valorizam as pessoas não me reconhecem nossa no meu trabalho aqui eu sou tão batalhador tão guerreiro tão lutador e ninguém reconhece sabe porque que não reconhece? porque primeiro você tem que se reconhecer você tem que se valorizar se reconheça como dono de um negócio e você pode se reconhecer como dono de um negócio lá atrás da fitadeira mesmo fritando churros se você estiver lá atrás da sua fitadeira assim é assim que as pessoas vão te ver se você estiver atrás da sua fitadeira de churros assim se reconhecendo como dono de um negócio dona de um negócio é assim que as pessoas vão te reconhecer é assim que as pessoas vão lembrar de ti e de repente é assim que as pessoas lembram de ti lá no teu outro trabalho é assim que as pessoas lembram de mim lá no meu outro trabalho o xande do som e como que eu me via quando fui pra estar na fitadeira o xande do churros como que eu entendi essa virada de chave? o xande do churros eu sou xande da boutique dos churros e estou te convidando aqui para que você se reconheça e se você está gostando desse conteúdo está gostando desse vídeo para fazer churros algodão doce maçã do amor seja lá o que você for fazer clica aqui curte se inscreve no meu canal lá no youtube me segue no instagram segue a boutique dos churros que é o meu negócio churros mas primeiro antes de tudo isso curta você mesmo compartilhe você mesmo fale das coisas que você faz se reconheça